O Audi S8 é um carro de luxo dos modelos Audi S produzidos pela montadora alemã Audi AG. O S8 é a versão de alto desempenho e atualização mecânica do Audi A8, equipado com sistema de tração nas quatro rodas e só foi oferecido com uma distância entre eixos curta nas três primeiras gerações, sendo associado a uma opção variante de distância entre eixos longa para a quarta geração. Bem-vindo ao canal Conhecimento! Neste vídeo vamos falar um pouco sobre o Audi S8 Ultra Luxury Sport. Baseado no sedã de luxo A8, o S8 aumenta a aposta com recursos de desempenho sofisticados, como direção nas rodas traseiras e um diferencial traseiro com vetor de torque para alcançar o heroísmo no manuseio. Além de tudo isso, troca o V6 do A8 por um V8 biturbo com 563 cavalos de potência. A cabine espaçosa é ideal para relaxar enquanto percorre longas distâncias, para que você obtenha o melhor dos dois mundos. Uma série de recursos de alta tecnologia oferece muitas oportunidades de conectividade, mas se você quiser se desligar do mundo exterior, não há melhor maneira de fazer isso do que abri-lo e deixar aquele V8 cantar. A capacidade atlética do S8 é rara no segmento de grandes sedãs de luxo, e seus únicos concorrentes reais são o Maserati 4-porte Troféu e o Mercedes AMG S63, ambos custando um pouco mais. O que há de novo para 2024? Como o sedã A8 normal, o S8 ganha um recurso de inicialização remota baseado em aplicativo para 2024, bem como um novo conjunto de aplicativos projetados para melhorar o acesso ao entretenimento e navegação. Caso contrário, o S8 permanece inalterado para o ano modelo de 2024. Qual é o preço e qual comprar? O preço inicial de seis dígitos é exorbitante, mas o S8 vem bem equipado mesmo para os padrões de carros de luxo. Sugerimos o pacote Comfort Plus, pois adiciona bancos traseiros aquecidos, painel revestido de couro, head-up display e faróis de LED mais sofisticados. O pacote executivo também é atraente e vem com monitoramento de ponto cego, controle de cruzeiro adaptativo com assistência para manutenção de faixa e rodas de 21 polegadas. Motor, transmissão e desempenho. A única opção de motor do S8 é potente. Um motor V8 biturbo de 4 litros que produz 563 cavalos de potência. A tração integral é padrão e a transmissão é automática de 8 velocidades. A Audi afirma atingir uma velocidade máxima de 250 km por hora, e também existem sistemas de economia de combustível, incluindo desativação de cilindros e uma configuração híbrida moderada com um pequeno motor elétrico e bateria. Em uma pista de testes, o S8 atingiu 60 milhas por hora em apenas 3,2 segundos. Um sistema de suspensão ativa pode controlar cada roda individualmente para melhorar a qualidade da condução e é ajustado de forma diferente do A8 padrão, proporcionando melhor capacidade nas curvas graças à redução do rolamento da carroceria. A Audi também inclui equipamentos como diferencial traseiro com vetor de torque e direção nas rodas traseiras para aumentar a agilidade. Freios potentes de carbono cerâmica são opcionais. Economia de combustível Embora o S8 seja tecnicamente um híbrido, os compradores não devem esperar uma eficiência de combustível no nível do Toyota Prius. A EPA estima que o melhor que podemos esperar são 22 milhas por galão na rodovia, com a classificação da cidade caindo para apenas 13 milhas por galão. Para mais detalhes sobre a economia de combustível do S8, visite o site da EPA. Interior, conforto e carga Materiais finos revestem quase cada centímetro quadrado da cabine do S8, incluindo estofamento de couro, forro do teto em camurça sintética e capa de couro costurada. Os bancos dianteiros oferecem aquecimento, resfriamento e massagem padrão, enquanto a cabine traseira oferece muito espaço para os passageiros se esticarem. Para mimar ainda mais quem está no banco de trás, considere o pacote Reel Seat Comfort, que adiciona assentos externos com ajuste elétrico com aquecimento, ventilação e massagem, além de encostos de cabeça, apoios de braços aquecidos e um controle remoto para o sistema de infoentretenimento do carro. O controle climático automático de quatro zonas é padrão, assim como um sistema de iluminação interior ambiente multicolorido. O porta-malas é de tamanho generoso e idêntico ao do A8, que provou seu valor em nossos testes ao acomodar seis malas de mão. Para efeito de comparação, o Mercedes-Benz Classe SD tinha cinco e o BMW Série 7 apenas três. Info entretenimento e conectividade. Tal como acontece com o A8 padrão, o interior do S8 é uma peça de exibição tecnológica. Várias telas sensíveis ao toque controlam clima, áudio, navegação e inúmeras funções de conectividade. O conjunto de medidores digitais virtual Cockpit de 12,3 polegadas da Audi é padrão, assim como um sistema de infoentretenimento superior de 10,1 polegadas e um display inferior de 8,6 polegadas. Apple CarPlay, Android Auto, um ponto de acesso Wi-Fi integrado e navegação no painel são todos padrão, e os ocupantes podem carregar seus smartphones compatíveis sem fio usando a base de carregamento do S8. Os audiófilos ficarão felizes em descobrir que um sistema de som Bang e Oluf 100 de 17 alto-falantes é padrão como opção, a Audi pode substituir para uma configuração de 23 alto-falantes. Recursos de segurança e assistência ao motorista A Audi oferece vários recursos de segurança como padrão, mas tecnologias de assistência ao motorista mais desejáveis, como controle de cruzeiro adaptativo e assistência para manutenção de faixa, são opcionais. Os principais recursos de segurança incluem Frenagem de emergência automatizada padrão com detecção de pedestres. Aviso padrão de saída de faixa. Controle de cruzeiro adaptativo disponível com modo de direção semi-autônomo. Assim como seus companheiros estáveis, o S8 é coberto por uma política de garantia de 4 anos ou 50 mil milhas. Os compradores podem encontrar mais valor nos planos de manutenção gratuita de 3 anos do BMW Série 7 ou do Volvo S90. Então é isso amigo telespectador. Nesse vídeo falamos do super e luxuoso carro da Audi. O S8 Ultra Luxury Sport Sedan 2024. Se você gostou da matéria deixe seu like. Aproveita e se inscreva no canal para nos animar a trazer mais conteúdos legais assim. Muito obrigado pela audiência.